no meio de um dia que é feriado, não é feriado, eu achei que ia ter dois gatos pingados e, nossa, nós temos já 45 pessoas. Então, como vocês sabem, a gente tem feito, a partir de um TED, que o grupo de trabalho do Ministério está realizando com o Ministério da Saúde, essas sessões de discussão de casos, né? A sessão era chamada Tira a Dúvida, mas, na verdade, muitas vezes a dúvida é tão comum entre todos nós, né? E, às vezes, a gente aprende com vocês, às vezes vocês aprendem um pouquinho com a gente, mas tem sido ótimo, porque, a partir dessas reuniões, eu acho que nós, que estamos dentro da academia, né? Estamos conseguindo vir e aprender as dificuldades, as coisas que cada lugar tem, e, com isso, a gente foi chamado na Fiocruz para ter discussão com os gestores, então, é uma chance de realmente trabalhar um pouco para melhorar a assistência e diminuir a morte materna. Meu nome é Rosiane Matar, eu sou docente aqui na Escola Paulista de Medicina, né? E sou daquela geração já de muitos anos de experiência, e hoje vou ter o grande prazer de estar junto com a Cristiane Paganotti, que é da geração jovem, que é lá da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, uma pessoa que eu aprendi a admirar muito nos trabalhos que a gente tem feito em conjunto na Sogesp. e ela vai se apresentar depois, mas hoje nós vamos discutir um caso que será apresentado pela Ana Luíza, que também é da geração jovem, e lá do IMIPE, né? E que vai ter comentários da Brenna, que é da geração intermediária, eu acho, né? Eu acho que é bem por aí, porque quando eu começo a dizer, ah, gente, eu estou meio a fazer algum tempo já que eu vejo exatamente por aí. É, intermediária é bom porque, assim, não é nem cá nem lá e tem uma faixa larga, né? E hoje a gente vai ver um caso do IMIPE que todo mundo conhece, o trabalho maravilhoso desse centro, né? Então, acho que hoje vamos ter oportunidade de aprender, porque eu acho que o IMIPE é uma entidade super hiper organizada, né? E acho que dá muito prazer de existir aqui no Brasil. Então, Cris, por favor, você tem a palavra, e depois a Ana e a Brenna. Obrigada, professora Rosiane, e bom dia a todos. Eu só gostaria de agradecer pela oportunidade de participar de algumas dessas discussões. Acho que como a professora Rosiane falou, está sendo muito enriquecedor, acho que pra gente dividir essas angústias, que às vezes a gente acha que essa é nossa, mas a gente vê que é do Brasil todo. E também pra um pouquinho, pra ajudar, no que a gente tem vivido de experiências lá no Hospital das Clínicas também, que a gente teve um grande volume de gestantes graves, e acho que dividir essas experiências está sendo muito, muito enriquecedor. Parabenizar a Ana Luísa e a Brenna pela apresentação do caso, e Ana, dou a palavra pra você agora. Olá. Doutora Brenna? Vai. Se eu quer que eu fale, pronto. Não, então foi o seguinte, porque eu inseri uns slides sobre a apresentação do IMIPE, porque eu vi que em algumas reuniões anteriores o pessoal estava apresentando a instituição. Então, eu vou só falar uns dois ou três slides iniciais, pode passar, Ana Luísa. Pronto. Pronto, então só trazendo um pouco dos números do IMIPE, eu não sei se vocês conhecem, então só essa praça aí no meio do IMIPE, era ali que o Glaucio devia estar caminhando, quando a gente sai da enfermaria, começou com um prédio lá da direita, ali na esquina, e ele foi progredindo, e na verdade esse prédio maior esquerdo hoje em dia é o Pedro, é o Dom Pedro II, que foi construído por Dom Pedro na época da visita ainda do imperador. Então, esse prédio foi revitalizado há alguns anos e foi reincorporado ao IMIPE, ele chegou a ser parte da faculdade na década de 70, da Faculdade de Medicina da Federal. E aí, hoje em dia, o IMIPE é esse grande complexo, então a gente tem muitas especialidades, terciária, quaternária, transplante cardíaco. Pode passar o próximo slide? Pode passar? Então, esses números são de 2019, pré-pandemia, pode passar? Então, a gente tem 1.147 leitos de internação, que a gente tem uma média de 600 partes por mês, que seriam 6 mil partes por ano, com 30 mil pacientes admitidos por ano, provenientes de outro estado, então achei importante trazer isso para destacar como a gente tem referência no Nordeste, porque eu acho que exatamente até as questões de transferência, os pacientes que já chegam graves, como a gente tem que pensar nessa questão de evitar o atraso, então eu acho que esse contexto de dizer que a gente no Nordeste, no estado, a gente certamente é referência, nesse caso agora, em Covid, a gente é a única referência do estado formal, então qualquer caso suspeito é encaminhado para o IMIPE, mas tradicionalmente a gente já era uma referência de maior complexidade, e por ter todas as clínicas também, quando a gente tem uma gestão atividade mais complexa, independente de Covid ou não, ela vai para o IMIPE, porque a gente tem cirurgia cardíaca, a gente tem diálise, a gente tem todas as áreas interclínicas que a gente pode discutir. Pode passar, Ana Luísa? A gente, além da assistência, também tem a tradução forte, tanto na extensão como na pesquisa, pode clicar, então a gente tem um total de 630 residentes, com pós-graduação 166, com 54 doutorandos, 110 mestrandos, então só um pouco para demonstrar, colocar em números, né, a nossa tradução de pesquisa e assistência. Pode passar, Ana Luísa? Pronto, agora a Ana Luísa assume a apresentação do caso. Pronto, bom dia a todos, como o problema já falou, sou Ana Luísa, sou residente do segundo ano, né, de ginecologia obstetrícia aqui do IMIPE, vou falar um pouquinho para vocês sobre o caso clínico da nossa paciente. Inicialmente, aqui, uma contextualização geográfica, certo, da cidade da paciente, ela era procedente, natural procedente de Kumaru, Pernambuco, uma cidade de, em torno de 10 mil habitantes, que estava vista cerca de 132 quilômetros da capital, Recife, certo? Então, M.A.S., 35 anos, natural e procedente de Kumaru, parda, casada, seu esposo, como ocupação, ele é condutor do SAMU, ela é evangélica, tem ensino superior completo, é pedagoga, e na ocasião estava trabalhando presencialmente, ela teve duas gestações, sendo um parto vaginal, certo, a boom dela, né, de 28 de novembro, a ultrassom, e na admissão, no dia 13 de maio, ela tinha 23 semanas e um dia. Só um pouco da contextualização do passado obstétrico da paciente, em 2013 foi o seu parto vaginal, foi um parto prematuro, com 36 semanas, por uma história de infecção do trato urinário. Mas foi um bebê que nasceu com um peso de 3 mil, né, gramas, e foi um parto sem maiores intercorrências. Bem, partindo para o caso clínico em si, a gente tem um início de história, no dia 1º de maio desse ano, certo? Com sintomas isolados de uma tosse não produtiva. O paciente não tinha mais, não tinha febre, não tinha anosmia, e a gesia era inicialmente apenas uma. E aí, no dia 12, ela percebeu uma piora dessa tosse. Um aumento da intensidade da tosse associada à dispineia e à cefaleia. Como o seu marido, né, estava dentro do meio do SAMU, era condutor do SAMU, ele era técnico, pegou um oxímetro do SAMU, colocou na paciente, e aí eles perceberam uma oxigenação, uma saturação de 83% e ao ambiente. Se alarmaram com esse dado e buscaram atendimento médico. No dia 13 de maio, a paciente foi na unidade mista de Kumaru, com 23 semanas e um dia, como eu já citei. No exame admissional dessa unidade mista, tinha o relato, né, de uma saturação de oxigênio de 88% em ambiente e 92% na canula 6 litros por minuto. Foi realizado um teste rápido para a COVID-19, que tanto o IgG quanto o IgM foi positivo. E, como a doutora Brenda já falou, como somos referência para a COVID-19 no estado, a paciente foi transferida para a OEMIP. O paciente chegou na nossa triagem obstétrica às 18 horas, com uma queixa de piora de dispineia. Ao exame físico, eu destaquei aqui só os pontos principais do exame físico, certo? Ela tinha uma ausculta pulmonar com murmuros vesiculares em ambos os hemitóricos, mas com créditos difusos, uma frequência respiratória alarmante, né, de 42 em cursão por minuto, saturando 96, uma PA de 17 por 60, BCF 135, dinâmica uterina ausente, tônus fisiológico. Frente a essa frequência respiratória tão elevada e pela paciente estar fazendo uso de oxigênio, foi coletada uma gasometria arterial que veio com uma PDO2 de 79 em índice de PF, em índice PF de 181, né. A gente tem, na nossa rotina, né, de manejo com a CIRAG, a gente tem uma meta de PA de O2 acima de 80, né, então a paciente, idealmente acima de 90, entre 90 e 100, a paciente estava com a PDO2 de 79. No dia 13, às 23 horas, ela foi admitida no pré-parto, só para vocês entenderem, a gente tem uma dinâmica de, no pré-parto, ficarem as pacientes que estão mais instáveis, que estão num fluxo maior de oxigênio, que não estão estáveis ao ponto de irem diretamente para a enfermaria, ou então que estão instáveis aguardando vaga de UTI. Então, a gente tem um pré-parto meio como essa ponte, certo? Então, chegando no pré-parto, ela teve uma manutenção desse quadro de espinéia, uma frequência respiratória de 24, saturando 99, com 6 litros, BCF 142, dinâmica ausente, foi coletada uma nova gasometria, que persistiu com a PDO2 de 73.8, índice PF de 182. Foi, então, calculada a FIDO2 ideal para a paciente, e escalonado, né, essa oxigenoterapia para a máscara não reinalante, a 7 litros por minuto. No dia 14, né, de 1h50 da manhã, foi, a paciente se manteve de espinéia, com a frequência respiratória de 32, saturando 90 a 92 na não reinalante, a 11 litros. Já tinha sido, previamente, otimizada essa oferta para 11 litros por desconforto da paciente. Foi realizada uma nova gasometria, e com a PDO2 de 80, né, com a máscara a 11 litros, ela permaneceu com a PDO2 de 75.7, um índice PF que caiu, de maneira importante, para 75.6. E aí, então, foi solicitada a vaga de UTI para essa paciente. Aqui é o raio-x de entrada, a gente vê um infiltrado difuso, certo, intestinal, principalmente em bases. Aqui um pouco também, texto médio de endotórax esquerdo, talvez justificando esses créditos difusos. E prosseguindo, no dia 14, às 6h10 da manhã, ela manteve uma frequência respiratória de 28, saturando 97, na máscara não reinalante a 15 litros. Já estava totalmente otimizada a terapia na máscara não reinalante. Ela não tinha nenhum sinal de insuficiência respiratória de maior gravidade, como é abatimento de ácido de nariz ou tiragem percostal, mas continuava de espineca, ataque de espineca mesmo, com a máscara não reinalante a 15 litros. Como a paciente se manteve com esse quadro e foi colhida a gasometria, ela teve uma piora gasométrica, foi para a PADO2 de 68.3, o índice PF de 75.8, foi indicada a intubação orotraqueal para retirar a paciente desse quadro de hipoxemia, né? Porém, a paciente, ela se recusa veementemente a intubação orotraqueal por afirmar que não estava desconfortável. Foram explicados todos os riscos para a paciente e ela segue em recusa. Certo? É um ponto, esse ponto que a gente queria destacar nesse caso clínico da paciente, como já na identificação já tinha falado, né? Uma paciente orientada, com ensino superior completo, pedagoga, que nesse momento, né, foi, teve um protagonismo, né, na sua tomada, na sua, frente ao seu quadro clínico e se recusou à intubação orotraqueal. Bem, seguindo o caso, às oito horas de amanhã ela manteve um ataque pineia, frequência respiratória de 28, saturando 95, 97 na máscara não reinalante a 15 litros e nós seguimos aguardando a vaga de UTI e a paciente seguiu recusando também a intubação orotraqueal. Novo gasometria, uma PA de O2 de 83,4, índice PF de 92,7 e foi resgatado o SUAB, é, né, RT-PCR para COVID, né, SARS-CoV-2, que foi detectável. Às 11 horas, a paciente finalmente foi para a UTI, foi admitida às 11 horas de amanhã na UTI COVID-1, com a idade gestacional de 23 semanas e 2 dias pela ultrassom de 9 semanas, continuando com o quadro de taquipneia, frequência respiratória de 30, saturando 98, na máscara não reinalante a 15 litros, a ausculta pulmonar com a redução de murmura vesicular em base, o quadro gasométrico, né, uma PA de O2 de 73, índice PF de 73 também, quadro de hipoxemia importante, e em frente a isso foi, na UTI, iniciada antibiótico-terapia, ceftriaxone e azitromicina, e também foi iniciada a terapia com VNI, né, ventilação não invasiva e intermitente. No dia 15, às 12h10, a paciente apresentou a melhora do padrão respiratório com a boa aceitação do VNI intermitente, saturando 98 na cânula nasal a 4 litros, nesse momento ela teve uma resposta boa e já foi começado o desmame, né, para a cânula nasal, mas a paciente mantinha uma frequência respiratória de 26. A gente vê uma melhora nos parâmetros, certo, nesse ponto, com a PADO2 de 87, um índice PF de 281 e foi mantida a terapia na VNI, a paciente estava aceitando bem, apresentando melhora e foi iniciado o desmame de O2. Do dia 16 para o dia 17, a paciente continuou com a melhora do padrão respiratório, saturando 98 na cânula nasal a 4 litros por minuto, frequência respiratória de 28. Foi desmamado do O2, a paciente se manteve estável e confortável em ambiente e foi prosseguida no dia 17 a alta para a enfermaria. Ela estava, foi para a enfermaria em ambiente e confortável. No dia 18, ela chegou na enfermaria obstétrica COVID com 23 semanas e 6 dias, seguindo eupineica, frequência respiratória de 23, saturando 98 em ambiente, BCF 144, movimentação fetal presente. Foi iniciado uma atualização do pré-natal da paciente, da serologia de pré-natal e programada a alta hospitalar. Porém, no dia 20, a paciente apresentou uma piora do padrão respiratório. Ela estava saturando 95 em ambiente, uma frequência respiratória de 32. foi coletada uma nova gasometria em ambiente e a paciente apresentou uma PDO2 de 67,7 e o índice PF 322. Então, foi calculada a PDO2 ideal para a paciente chegando no PDO2 de 0,28. Então, foi reintroduzida a canula nasal com O2 a 3 litros por minuto. No dia 21, ela apresentou nova melhora, melhorou do padrão respiratório, fica a respiratória de 21, saturando 98 em ambiente, sem desaturação, mesmo após esforço, após andar, após falar, e foi, então, desmamado o O2 para a caneta nasal a 1 litro por minuto. Do dia 22 para o dia 23, a paciente relatou, manteve o relato de uma melhora progressiva da disfineia, porém, ela manteve-se taquipineica, certo? E por isso foi coletada uma nova gasometria. E aí a gente veio com uma perda de 77.4, índice PF 242, ela teve uma nova piora gasométrica, né? Então, foi retomado o uso do catéter de O2 a 3 litros e, depois, progredido para 4 litros. Dia 24 para o dia 25, a paciente apresentou melhora do padrão respiratório, saturando 99 no catéter de 3 litros, frequência respiratória de 16, foi reduzida a oferta de O2 para 2 litros e, de uma maneira mais cautelosa, né? Porque foi sugerida a hipótese de uma sequela pulmonar, considerando que a paciente sempre desaturava com as tentativas de deslame de O2. Então, frente a essa hipótese de sequela pulmonar, foi também solicitada um parecer da pneumologia e, como a paciente já tinha mais de 21 dias de doença, a gente retirou ela do isolamento. Dia 26 para o dia 27, ela apresentou melhora progressiva do padrão respiratório, frequência respiratória entre 16 e 18, saturando 98 em catéter de 1 litro e em ambiente sem desaturação. Inicialmente foi desmamada para 1 litro e, posteriormente, a paciente ficou em ambiente no dia 27. No dia 28, ela apresentou uma melhora clínica importante, com tosse não produtiva esporádica, sem episódios de desaturação em ambiente. Frequência respiratória 16, saturando 98 em ambiente. A pneumologia veio avaliar a paciente como ela estava sem maiores episódios de desaturação, decidiu por não progredir a investigação, já que a paciente estava bem e disse que ela tinha condição de auto-hospitalar. E no dia 28, por fim, a paciente foi de auto-hospitalar com acompanhamento, né, no pré-natal de alto risco, né, que é a nossa maternidade dia, e com ultrassom quinzenal com a medicina fetal, que é a nossa rotina nas pacientes pós-internamento. Então, aqui eu trouxe o fluxograma do exames da paciente, não tem, assim, alterações muito gritantes, certo? Eu trouxe mais para ilustrar, a gente tem uma função renal normal, TJTGP também não teve elevação, INR normal, uma anemia também que não tem maiores gravidades, uma leucometria também dentro da normalidade, sem linfopenia, certo? E aí eu trouxe alguns pontos de discussão. Então, para a tomada de decisão, a gente teve que levar em consideração alguns aspectos. A gente teve os desfechos, né, da ventilação mecânica invasiva, os benefícios da ventilação não invasiva, da VNI, e a autonomia da paciente. Então, são três eixos que, né, perpassaram o caso clínico e que foram importantes para que a gente tomasse a decisão e para que a gente condução do caso clínico fosse realizada. Então, inicialmente, eu trouxe aqui esse quadro adaptado de Silvi e Mera, foi retirado do manual de recomendação à assistência gestante do Ministério da Saúde, e a gente percebe, inicialmente, essa paciente com uma piora tardia, ela iniciou o quadro clínico no dia primeiro, com a tosse isolada, né, e no dia 12 é que ela apresentou essa piora, essa piora com hipoxemia, com dispineia, evoluindo para cirágue de fato, né, então a gente tem justamente coincidindo com essa fase de resposta hiperinflamatória, tá, e especificamente nesse grupo aqui com hipóxia, tá, é uma faixa de período, né, digamos assim, entre o sétimo e décimo e décimo segundo dia, que a gente vem notando uma piora importante, e na nossa enfermaria, a gente tem notado que essa fase é muito crítica, então as pacientes que estão na UTI, a maioria delas é, cursaram com piora nesse período, né, as pacientes de enfermaria também, então é um período bastante crítico que requer uma atenção maior, justamente por essa fase hiperinflamatória. Bem, no tocante à autonomia da paciente, eu fiz uma pequena evolução dos códigos de ética médica ao longo do tempo, esses foram dados retirados do site do CFM, certo? Então, em 1929, a gente tem no código de ética médica no artigo 8º dizendo que o enfermo deve implícita obediência às prescrições médicas, as quais não lhe é permitido alterar de maneira alguma. Igual regra é aplicada ao regime dietético, ao exercício e qualquer outra indicação higiênica que é o facultativo creia necessário impor-lhe. Em 1945, o código de ética médica traz que no item 3º, o médico deve procurar corrigir seu cliente aconselhando e animando quando a doença provier de hábitos viciosos ou de frequentes transgressões da higiene. E por fim, agora em 2018, a última atualização do código de ética médica a gente tem no artigo 24, que é vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de discernir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Então, a gente vê claramente uma evolução do código de ética médica de uma medicina, de um padrão de atuação médica paternalista, de tomada de decisão, de protagonismo do médico em detrimento do paciente. E aí a gente vê na modernização do código de ética médica, o paciente muito mais em protagonismo, primeiro plano, sendo capaz e sendo deixado para ele o direito de garantir sobre o exercício do seu bem-estar. Então, foi o que a gente observou nessa paciente. Ela teve uma autonomia, um protagonismo importante no quadro e é importante a gente trazer isso para esses tempos de pandemia, tendo em vista a novidade da doença, a gravidade dela, as incertezas, digamos assim, das nossas terapêuticas em alguns aspectos, então é importante a gente também trazer a autonomia da paciente para o spotlight. E aí, por fim, eu trouxe só um verso que foi o meu pai que fez sobre todo esse contexto. A mortalidade materna em tempos de pandemia sinaliza à academia que ela saia da caverna, com a medicina fraterna que ela busque solução, a ciência em ação vai se irmanando com a vida e a vida plena e vivida pois mãe é superação. O inipe é referência muitas mães têm protegido, não é Deus mas é ungido, tem a base na ciência, sua missão tem consciência, é pensar dignidade, dar a grávida qualidade, protegendo seu bebê, não os deixando amecer e em meio à diversidade. Quão bela é a concepção e a gravidez vem mais linda, o quadro se deslinda com a vida e destruição, é preciso proteção para as mães serem mais plenas, com triste essa cena, dizimando o inocente e a dor que devera sente, não há ator que encena. Que a ciência do divino se funda em conhecimento, que clareia esse momento com a pureza do menino, que o amor seja o ensino para todas as mães grávidas e que estejam sempre ávidas à ética que planta a vida e que não lhe falte comida e que a luta seja impávida. Obrigada. Parabéns, Ana Luísa. Teria valido a pena só para escutar o verso do seu pai, a gente se encontrou. Fala para ele que eu adorei, maravilhoso. Obrigada, obrigada. Eu quero um igualzinho para a Unifesp, não em MIP, mas Unifesp, Escola Paulista de Unifesca. Gente, acho que a gente pode começar a discussão, eu acho que eu anotei algumas coisas que eu vou falando e depois, Cris, você fala, a Brenna vai, a Brenna e a Glaucia, se quiserem, vão entrando. A primeira coisa é que assim, um cara que trabalha no SAMU, eu falo que a primeira coisa é que grávida não devia ter COVID, isto é, por enquanto que a gente não tem vacina, a gente tem que estar falando para ela, não sai, usa máscara, não sai, usa máscara, não sai, lava a mão. Como que o marido, e isso tem que ser estendido a toda a família, quer dizer, provavelmente a porta de entrada foi o marido, mas a gente nem tem certeza. Então, é duro? É duro, mas a gente tem que estar falando e as grávidas parece que não escutam, não escutam. eu tenho uma paciente que eu falei para ela, olha, você tem que ficar em casa, você não pode sair, você tem que tomar cuidado, não, mas eu não saio, eu só vou no aniversário de 100 anos do meu avô. Hã? Né? Não, sabe, você não entendeu, eu acho que isso é obrigação do obstetra. Uma outra coisa, que na hora que resolve transferir a paciente, né, então ela estava em Kumaru, ela vem para cá. esse é um momento de crise total, porque você viu como ela piorou rápido essa paciente, como a saturação veio caindo, então assim, essa transferência tem que ser feita com um, um, é, tá me faltando a palavra, não é um carro, não é um, enfim, uma ambulância, um transporte que tenha condição, obrigada, alguém falou que o meu rosto não estava aparecendo, ele não é bonito, dava para se ver metade, o cabelo ainda está feio hoje, tudo bem, mas eu arrumei, tá? Então assim, a transferência tem que ser feita com quantidade de oxigênio, numa dessas discussões, nós vimos um caso transferido na região norte, que eram seis horas de distância, pegando uma parte de rio, e o oxigênio não deu, né? O paciente chegou com uma saturação lá embaixo, tá? A outra coisa que assim, quando a paciente está com frequência respiratória alta, como quando essa paciente chegou, ela realmente tem que ir, não para uma maternidade normal, quer dizer, o IMIP é referência, tem UTI, tem atendimento, mas assim, a gente tem visto nessas discussões que às vezes a paciente é encaminhada para uma maternidade que não, aí faz o parto na maternidade, mas a paciente tem que ir para a UTI, que é no outro hospital, volta para a maternidade, e isso acaba piorando muito a assistência daquelas pacientes, né? E assim, eu acho que quando a paciente se nega a ser tubada, né, ela tem o direito, a gente a gente teve uma paciente com placenta de inserção baixa e acretismo que testemunha de Jeová, que foi um óc na escola, a gente conversou com a procuradoria da escola e a gente viu que realmente a paciente tem o direito a não ser que ela esteja morrendo, porque quando ela está morrendo, você tem que fazer alguma coisa, porque daí você vai estar protegido, porque é a nossa função como médico, mas eu acho que eu teria jogado muito com o filho dela, né, porque na verdade a gente briga muito que a saturação das pacientes gestantes tem que ficar 95 ou mais, um pouco porque tem um feto lá dentro, e se ela está em hipóxia, ela pode decidir querer morrer, mas o filho dela não sei se ele decidiu isso, ficar, né, muitas vezes você vê discussões de caso, que a paciente não, não quero cesárea, não quero isso, não quero aquilo, mas sabe, quem vai pagar o pato muitas vezes é a criança, então acho que assim, jogão, e quando a gente joga com a criança, o instinto materno é muito poder, é muito, ele é muito grande, quando a gente fala, olha, você tem o direito, você não está passando mal, mas olha aqui a sua saturação, a sua FI, como está, a sua pressão de oxigênio, se você não tem oxigênio, você pode estar aguentando, mas o bebê está sofrendo, ele pode ter paralisia cerebral, etc e tal, mas tudo bem que tem gente que é teimosa mesmo, né, então, às vezes é pior, né, e eu acho, quando vocês mostraram o raio-x, Ana, eu vi uma área do lado esquerdo que eu achei que tinha um pouco de condensação, então eu acho que a primeira melhora rápida, da época que ela chegou e foi piorando, 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 né, e daí eu acho que ela respondeu ao antibiótico, por isso que ela começou a dar uma melhorada, foi um pouco a minha impressão, porque eu acho que se fosse só do Covid, não sei, a gente não tem visto, né, a gente tem visto que com essas variantes realmente a piora não é muito no sétimo dia, décimo, décimo segundo, quer dizer, dá aquele, aquela piorada, só que assim, demora mais para melhorar, por outro lado, ela ficou, melhora, piora, melhora, piora, que é uma coisa que a gente tem visto às vezes, quer dizer, é muito difícil, eu falo que eu não consigo mandar as pacientes embora, eu preciso do leite, elas não querem embora, e fica lá que você não consegue diminuir o oxigênio, porque quando ela vai conversar, ela vai comer, ela vai no banheiro, precisa aumentar o oxigênio, porque ela não aguenta, né? E eu também acho que talvez ter falado de uma autopronação, já que ela não estava entubada, talvez tivesse sido uma coisa legal, né? Eu acho que a Cris pode falar da pronação, porque eu acho que o IMIPE e acho que aí a USP são os lugares que mais têm experiência com a pronação, né? A minha câmera, ela está andando sozinha, acho que ela está se recusando a mostrar aí, tá bom? Então, eu acho que a autopronação teria sido uma coisa bem legal neste caso, né? Eu queria pontuar também, professora Rosiane, a hora que eu fui vendo o caso e da evolução, como estava a operação PEC no momento em que a Ana colocou que a paciente tinha se recusado a entubar, a primeira coisa que eu me perguntei, será que se a gente tivesse tentado proná-la mesmo, acordada, se teria dado uma ajuda? Ainda mais que assim, exceto pela questão da entubação, ela estava bem colaborativa com as condutas que vocês estavam tomando. E aí, a minha pergunta para vocês é se vocês tentaram conversar com ela sobre a pronação. Bem, a gente tem até, eu passo visita no pré-parto e eu vi esse caso exatamente na sexta-feira, eu estou vendo que foi exatamente o dia da pior gasimetria dela, que acho que merece alguns comentários. A gente tem discutido isso, a gente chegou a comprar uma bola, até aquelas boias de criança que tem um círculo no meio, que até para a criança nem é tão recomendado assim, mas existe ainda no mercado. E a gente chegou a comprar isso pensando em pronar algumas gestantes. A gente não colocou ainda na nossa rotina, mas eu acho que exatamente esse caso dela gerou um momento de parada e da gente refletir em alguns pontos. Eu preparei alguns slides aqui, bem rapidamente, só para fazer uma breve reflexão sobre algum desses pontos. Ô, Brena, tem um filminho que a Karen vai colocar no chat, que é um filme que foi feito de pronação lá no UHC, que é com uns coxins. Sabe aqueles coxins que elas usam para amamentar aquele ser? Sim, sim, sim. Eu acho que aquilo ajuda. Então, a gente até exatamente, depois disso, a gente ficou discutindo mais, eu acho que a gente podia instituir na nossa rotina, porque a gente tem uma questão de logística que eu vou mostrar para vocês, até quando eu mostrei a foto do Imito, um pouco a intenção era essa, a imagem do prédio, porque a maternidade fica na extremidade direita, no primeiro prédio original lá do Imito. e as UTIs ficam no Pedro II, esse prédio novo que foi revitalizado. Então, a gente tem que atravessar o hospital que são muitos metros, com Covid. Então, essa transferência não é trivial. Então, isso tem interferido sobre a maneira no nosso manejo, no nosso momento de interrupção, no nosso manejo de tubo, momento do tubo. Então, você vai entubar, vai deixar, porque até a transferência não é tão rápida. Então, ela não pode sair no Imito. Então, muito assim, porque quando eu estava vendo aqui, no pior momento dela, ela tinha uma saturação de 95. Teoricamente, até me assustava se a gente não tivesse tanto, assim, ela estava com frequência expiratória de 28, lógico, já estava com 15 litros por minuto, mas a grande preocupação é, será que ela descompensa no meio da transferência? E aí, por isso que se conversou tanto sobre interrupção, sobre intubação ou não. Então, a gente está, sim, pensando em ver se a gente consegue incorporar melhor essa rotina da pronação, que eu acho que é mais um elemento. Eu acho que, se eu tivesse que compartilhar, acho que a gente divulgar esse videozinho, a gente disseminar essa informação, porque certamente, vou só compartilhar aqui os slides, certamente vai dar uma melhorada e eu acho que a gente pode ter resultados melhores. Espero que tudo chegou aí para vocês. A gente tem muita pronação com puérpera, mais com puérpera do que com gestão. Mas eu acho que quando tiver 23 segundos, chegou aí a imagem, está chegando para vocês? Chegou. Cris, você ficou loira. Era a Fernanda, você está substituindo a Fernanda. Brena, desculpa, foi só uma brincadeira. Não, eu fiquei falando que a gente só... É só para a gente se enviar um pouco. Bom, então, esse caso fez a gente refletir muito sobre exatamente o conceito da medicina baseada em evidência, e a gente vê o que é a melhor evidência disponível. E aí, quando eu fiquei me perguntando por que essa resistência dela e como ela era uma pessoa esclarecida, eu fui atrás daquele trabalho. Eu acho que aquele trabalho, esse trabalho foi divulgado, que é exatamente 80% de mortalidade nos pacientes de tubo, esse foi muito divulgado e isso assustou muito as pessoas esclarecidas. Então, esse trabalho, de 150 mil internados no Brasil, saiu, mas ele refletia a realidade de até agosto. Então, há uma curva de aprendizado no manejo, mas esse dado foi um dado bastante alarmante e provavelmente ela teve acesso a essa informação, porque a gente viu essa resistência e não é o primeiro caso. Se a gente amplia para não gestante, não é o primeiro caso de alguém que se recusou a intubação. E aí, com o tempo, depois de oito meses, a gente tem uma melhora e nesse estudo mais recente, tudo bem que ele tem um viés que ele não é sujo, ele é de uma rede privada, mas ele mostra que houve uma melhora do manejo, com diminuição da mortalidade, principalmente com suporte não invasivo. Então, os pacientes começaram a ter suporte não invasivo, tiveram a melhor sobrevivência. Então, isso é uma curva de aprendizado importante que eu acho que exatamente a questão da pronação está envolvida e é mais o elemento. Então, ela chegou a fazer máscara reinalante, mas não chegou a ir para o tubo e teve um bom desfecho. Então, aqui até diz, quando eles não vão direto para o tubo e passam pela não invasiva, isso também é um elemento que eles terminam saindo melhor, os pacientes. Agora, lógico, essas realidades todas, esses achados todos na evidência, é de pacientes não gestantes. Então, o quanto que a gente sabe de gestante? Então, nunca, ainda mais se a gente ampliar para o que está na mídia, discussão do noticiário e tudo mais, nunca a construção da evidência na determinação ou na definição da nossa conduta em saúde esteve tão em voga na discussão. Então, eu acho que a medicina baseada em evidência está em discussão fervilhando e principalmente no momento Covid como a gente está. Então, o rigor das evidências, como se construir, isso tudo. Então, a questão do valor do paciente, só um breve retrospecto que a Ana Luísa já mostrou. Então, ela mostrou exatamente a evolução que eu vi em alguns textos que falavam do momento monárquico quando só o médico era o rei, depois o oligárquico que é quando havia um grupo e uma certa parceria mas ainda pendendo em direção ao médico e hoje em dia a gente está no momento da decisão compartilhada. Então, eu acho que essa reflexão e esse elemento faz parte da medicina baseada em evidência. E aí, por último, a questão da expertise que é o que a gente vem construindo que é exatamente aquelas teorias do que faz um expert. Então, tem aquela polêmica da regra das 10 mil horas, quem foi que disse se foi exatamente assim ou não. Mas, sem dúvida nenhuma na discussão, a expertise se faz da repetição, então você tem que ter exposição a casos. Então, a gente, toda a humanidade está em construção coletiva desse acúmulo de experiências para que a gente possa acumular uma decisão adequada e chegar no acerto do qual é o certo, qual é o errado, qual é o melhor momento de ação. e a prática deliberada que é defendida por Erickson, que é esse grande de expertise, ele fala muito que não só a exposição, mas uma exposição monitorada com feedback. Então, esses momentos, esses encontros como esse, de a gente poder trazer para colegas, trocar informação, trocar ideias, ter um feedback, isso é fundamental para que a gente atinja o expertise da melhor forma possível e a gente entender qual é esse momento ideal dessa intervenção. Então, a gente começou agora a sair uma leva de resultados de desfechos maternos, que a gente vem acompanhando no Brasil, infelizmente, de maneira trágica, mas a gente precisa organizar os dados. Então, esse dado que saiu agora em abril, ele mostrou a questão do número 22, então, 22 vezes pior o desfecho de mulheres gestantes com COVID em relação às não gestantes. Então, dados como esse ajudam a gente a nos orientar e saber como as gestantes são pacientes de risco. Então, será que as mulheres são mais afetadas? nessa segunda onda? Sim, sem dúvida. E a gente precisa exatamente de mais estudos para nos ajudar a nortear essas decisões. Então, acho que um momento como esse de a gente pensar em pronação, pensar em estratégias para quem tiver com volume abdominal maior no segundo ou terceiro trimestre, isso é fundamental, porque eu acho que isso é uma pegadinha que a gente tem muito importante de como manejar esse volume abdominal mais importante. E aí, um pouco, só trazendo um pouco dos dados do MIP atualizados, essas são um total de internadas que a gente teve até agora, então a gente teve 1.800 mulheres com suspeita ou confirmadas de COVID, de COVID com testes 601 desde o começo da pandemia, dessas aqui, a gente acha, inclusive, que nossos casos de COVID são maiores do que essa, porque essa depende do RT-PCR positivo, a gente sabe que muitas vezes, quando eles são coletados fora do momento ideal, isso pode ser um falso negativo, então a gente tem certeza que nossos casos têm um N maior, mas a nossa mortalidade, felizmente, não tem sido tão alta assim dentro da instituição, apesar de que, infelizmente, só nesse ano a gente já teve 10 óbitos, que é muito triste. A gente teve aqui, se a gente viu o percentual positivo, se a gente tem aquela como se fosse a segunda onda, se foi a segunda onda ou um contínuo tsunami, mas a gente teve a baixa aqui em agosto, final do ano, e agora a gente voltou a taxas elevadíssimas de 50%. E é só um pouco de trazer as certezas, não tenho dúvida de que as gestantes têm um pior desfecho, que as comorbidades levam a pior desfecho e que as evidências estão em construção, mas eu acho que a gente tem que pensar que as fortalezas, a gente tem a empatia dos nossos profissionais de saúde, que estão angustiados e buscando como melhor resolver esses pacientes, a questão do situational awareness, que é exatamente ter a noção da paciente de risco, e aí na nossa paciente, eu acho que é fundamental a gente mostrar que essa paciente estava gravíssima, a gente estava discutindo intubação para ela e ela estava com a saturação de 95%, então só uma saturação, ainda confortável, não deve ser um fator de achar que ela está ótima, porque ela estava na iminência de ir para um tubo ou não, mas ela estava saturando 95%, mas a gente via que o índice dela era de 75%, a PAO2 dela era de 68%, então vários elementos de gravidade, então eu acho que quando a gente tem que divulgar, tentar divulgar ao máximo, que na suspeita de que a paciente não está bem, ainda mais se tratando de uma gestante que tem 22 vezes pior chance de desfecho, a gente tem que pensar em caminhar para a rede, então eu acho que uma das fortalezas, graças a Deus, é o SUS, quando a gente vê os relatos da Índia que pelo jeito não tem um sistema único organizado, que as pacientes ficam batendo e procurando onde é que tem vaga hospital, fica o familiar ligando, a gente vê que o SUS é uma fortaleza importantíssima da gente ter um fluxo de rede, e a gente tentar fazer uma construção criteriosa das evidências, porque, bom, isso aqui era para ter uma foto aqui da paciente, mas no final quando a gente vê a equipe trabalhando, o Lucas que apresentou da outra vez, a Ana Luísa já evoluiu seus pacientes, animado porque é uma paciente da gente, passou por esse vale todo de gravidade, depois chega ao termo, é isso que faz valer a pena e a gente fica animado de ver que essas pacientes, mesmo as graves, elas terminam tendo desfecho bom na maioria das vezes, então isso é bastante animador. Deixa eu só parar minha apresentação aqui, mas eu acho que era isso que eu queria trazer, porque eu acho que a gente refletiu muito sobre que momento, qual é o certo, qual é o errado, invasão, não invasão, suporte não invasivo, então eu acho que exatamente, eu acho que o momento agora é a gente discutir estratégias de pronação para gestantes, ela tinha 23 semanas e ajudou muito a gente, assim, ajudou, tirou da equação, a gente não cogitou interrupção, isso é uma variável, porque era inviável, talvez se ela tivesse, o grande nossa dificuldade agora é entre 24 a 34, quem é que vai se beneficiar, não considerando as nossas variáveis operacionais, que eu falei de transferência da maternidade para a UTI, então isso é uma coisa que gera muita angústia, porque se ela está num limbo, que a gente acha que ela vai para o tubo, para a gente voltar com ela lá da extremidade do hospital para a maternidade é muito ruim, e a gente já tentou cesárea, já se fez cesárea na UTI, mas aí o bebê nasce prematuro, com hipotermia, então a gente está exatamente precisando construir, analisar melhor essas evidências, e eu acho que de repente a pronação, a solução para a gente intermediária, que a gente pode tentar ver se elas de repente melhoram ainda na maternidade, sem a gente precisar botá-las na UTI. Bom, eu quis trazer essa amarração aí, porque eu acho que a gente está discutindo tanta evidência que eu acho que vale a pena a gente compartilhar que essa angústia pelo jeito é coletiva, e eu queria... Foi ótimo. Não, foi ótimo, Brena, parabéns você, Ana Luísa. Eu vou pedir, porque a Cris tem um outro, um outro feeling, uma vez que lá no HC, na USP, ela, a Rosana, o pessoal da USP, conseguiu ter uma UTI de obstetrícia e unidade de terapia intensiva para grávidas. Então, para eles, eles estão no paraíso, eu estou brigando muito, tentando desesperadamente aumentar os leitos e ver se eu consigo. Então, eu vou abrir, Cris, os slides do manual, que acho que tem um slide de pronação, e acho que você pode falar disso, e acho que também seria interessante você falar dos critérios de gravidade. Então, se vocês me permitirem, porque, lógico, o INIP não tem nem o que falar, quer dizer, todo mundo tem experiência em pacientes de graves, críticas, em que momento que se deve entubar, colocar na máscara, mas realmente a discussão de caso é um pouco para quem está na ponta, entender qual o momento adequado, né? Então, acho que a gente podia falar isso para todo mundo aproveitar essa discussão. Então, deixa eu ver aqui. Se eu acho... Eu vou colocar assim, porque eu vou primeiro para a pronação. posso? Sim. Então, quais são... Em que momento se pensa em pronacres? Depois eu volto para a fotinho da pronação. Você está vendo? Estou, estou vendo sim, professora Rosiane. Brenna, as suas colocações foram essenciais, foram muito pertinentes, eu acho que tudo que você falou, acho que é um gosto de todos nós, a gente está aprendendo conforme a doença está evoluindo, e o que a gente aprendeu no começo, a gente está muito diferente por agora, realmente, o padrão e o perfil das pacientes está bem diferente do que estava no começo. A pronação é uma das estratégias que a gente tem, como você falou, para tentar evitar um pouquinho a ventilação invasiva, a única dificuldade é que não são todas as pacientes, às vezes, que toleram essa essa autopronação, a gente tentou algumas vezes com algumas pacientes acordadas, mas eram pacientes que também estavam esperando para serem para serem entubadas, então não foram todas que conseguiram colaborar, mas a pronação é uma estratégia ótima em situações assim, para a gente conseguir ajudá-las, a gente consegue recrutar outras áreas de pulmão que não são tão bem ventiladas quanto a gente fica na posição supina, geralmente alguns cuidados a gente acaba tendo com as gestantes antes de pronar, a gente tem no HC disponível uma marca específica para pronação de gestantes que foi desenvolvida por uma uma tese de mestrado que a professora Rossana orientou, eles conseguiram patentear e fizeram, mas é uma só para várias pacientes que às vezes a gente tem para tentar fazer essa pronação. No começo foi um pouco difícil porque a gente tem essa UTI obstétrica hoje, mas antes no COVID não, então as gestantes ficavam espalhadas por todas as UTIs que a gente tem aqui no HC e varia muito também do que os outros intensivistas pensam, não são todos que têm vivência de cuidados de gestantes em UTI, que você tem particularidades desse grupo específico e mesmo para nós, a gente nunca pronou tanta gestante quanto a gente pronou nesse momento, então para a gente tinha um conhecimento novo e a gente foi aprendendo. Então a gente fez esses postins adaptados tanto na região do tórax quanto na região do quadril e aí o tamanho do coxinho variava mais de acordo com a idade gestacional, a gente chegou a pronar gestante até 32, 33 semanas e a gente conseguiu pronar, a gente deixou os coxinhos maiores na região do tórax e do quadril porque aí o volume abdominal não fica tão pressionado na cama, mas deu certo para fazer e a gente conseguiu com muita insistência com todas as equipes que no começo estava principalmente a equipe da fisioterapia tinha um certo receio, medo de pronar a gestante que achando que se deixasse na posição prona elas acabariam ficando e apertar o feto mas a gente conseguiu trabalhar e mostrar para elas que não e elas tinham uma melhora bem importante quando faziam essa pronação mesmo das que já a maioria que a gente pronou são pacientes que já estavam entubadas a gente tem maior experiência com isso porque as que estavam acordadas foram poucas que aceitaram e conseguiram fazer essa essa pronação então o que a gente costuma fazer de cuidado é antes da pronação para as pacientes que são viáveis a gente realiza uma vitalidade fetal para ver como que está essa situação prona aqui a rotina é de deixar em torno de 16 a 20 horas pronadas com todos os cuidados de mudança de posição a cada duas horas para evitar lesão de depressão tem todas umas placas de coloide que a gente coloca em pontos ósseos específicos que aí a rotina igual qualquer outro paciente que esteja que será pronado elas ficam esse período e aí depois desse tempo de 16 a 20 horas a gente volta a supinar faz novamente a dosometria e também de novo para as pacientes que são em gestações viáveis a gente acaba repetindo vitalidade para ver como que está tem algumas pacientes que a gente até conseguiu fazer a cardiotopografia com ela em pronação e a gente até percebe que às vezes comparando uma cardiotopo de antes e depois da pronação até a cardiotopo melhorou porque ela melhora a oxigenação então consequentemente a gente melhora esse estado do feto então a gente teve bons resultados com a pronação mas também assim foi ao longo de um trabalho e conversa com todos os intensivistas que a gente tinha e agora de janeiro para cá a gente conseguiu organizar uma UTI preferencial para as gestantes que aí o pessoal da intensiva está escutando mais a gente para poder fazer esses cuidados diferenciados porque a gente não tinha tanta vivência de gestantes em UTI e os intensivistas também não tem nada de vivência com a gestante e todas essas particularidades e acho que para dar certo tem que ser um trabalho multiprofissional e com troca de experiências o que eu não sei você me ensina e o que você não sabe de gestação eu te ensino e aí com isso a gente consegue um desfecho e um cuidado melhor para essas pacientes eu acho que o que fez muita diferença para a gente no manejo foi isso fora que a gente conseguiu sentar com uma equipe de intensivistas conversar com eles que era diferente que eles topavam o desafio de montar essa UTI junto com a gente e aí agora melhorou muito a nossa conversa com todos eles eu acho que a gente está conseguindo um cuidado bem melhor A Fernanda Spadotto lá da HC fala uma coisa que eu resolvi copiar que assim os obstetras estão tendo que fazer o intensivês e os intensivistas estão tendo que mexer nas pacientes obstétricas e acho que assim o que acontece muitas vezes é que o intensivista ele tem um ele não quer pronar ele não quer fazer isso ele não quer fazer aquilo então e por outro lado obstetra parece que tem um pouco de medo de lidar com o aspecto da UTI então eu acho que na verdade assim a gente ir para a UTI é fundamental né porque poucos lugares vão ter assim a possibilidade de ter uma UTI conjunta a gente pode tentar lutar para conseguir acho que essa é uma coisa que mostrou que realmente daqui para frente essa união intensivista com obstetra é fundamental porque a hora que acabar o COVID se Deus quiser vai acabar um dia vai acabar nós vamos continuar tendo hipertensas nós vamos continuar com essência renal nós vamos continuar com paciente diabético tipo um com gasparesia vomitando né então assim essa união vai ser fundamental eu acho que é assim o IMIP tem a sorte de ter uma bela UTI de ter uma bela obstetrícia agora está faltando juntar os prédios né é uma situação uma observação a gente tem a UTI obstétrica né a UTI obstétrica tem exatamente tem o tempo da minha residência lá tem 20 anos então inaugurou eu era R1 mas infelizmente exatamente pela questão da contaminação a gente não conseguiu e ficou muito no conflito porque se a gente fechasse para a UTI virar COVID obstétrica onde é que iriam as outras gestantes do Estado quando complicassem de hipertensão então ficou por muito tempo nessa discussão agora tem uma outra UTI obstétrica também na cidade na Escola Mulher do Recife mas até então a nossa UTI obstétrica não virou COVID ainda que era o mesmo prédio que facilitaria bastante então a gente tem essa experiência mas não COVID bom o Glaucio eu estou vendo que está aí mas a gente tem assim reiteradamente discutido quase que semanalmente vai virar COVID na sua UTI não vai virar COVID e aí entra na dinâmica do hospital mas sim tem essa grande vantagem e eu concordo plenamente Rosiane acho que a gente esse aprendizado coletivo é que é fundamental eu sabia que vocês tinham UTI obstétrica mas como você falou que era do outro lado e eu nunca fui presencialmente no INIPE ainda né qualquer dia eu vou ter por favor eu sempre falo que eu ainda não fiz isso mas vou fazer não, então atualmente até por ironia assim uma das coisas curiosas da vida a UTI obstétrica não COVID é no mesmo que mandava a enfermaria COVID mas quando a mulher COVID descompensa a gente tem que pegar o alavedor e atravessar o hospital então a gente tem o know-how da equipe a gente se encontra nas escadas muitas das nossas reuniões são nas escadas porque a gente chama ajuda a gente se encontra tudo nas escadas o meu irmão o meu irmão é cirurgião de mão e trabalha lá no Einstein e eu faço parto no Einstein o Einstein tem um convidário que é no terceiro andar e aí outro dia eu falei pro meu irmão quando eu passo no convidário eu faço assim e passo nem respiro ele falou eu faço a mesma coisa não adianta nada mas a gente faz vamos lá Cris foi só um adendo Oi Você não quer falar dos critérios Oi Glaucia desculpa Oi não só primeiro parabenizar né pela essa iniciativa do Ministério da Secretaria de Cleo né que é uma batalhadora aqui em Pernambuco viu foi e assim parabenizar a Ana Luísa e realmente a poesia do pai dela emociona a gente né então por isso que a gente já sabe filho de gata é gatinho né então ela é brilhante e parabenizar e essa questão da UTI da gente é porque nossa UTI obstétrica ela não tem estrutura para receber covid isolamento então infelizmente porque realmente o rapor da gente quando a gente tem uma UTI obstétrica é totalmente diferente né até porque os UTI não estão habituados lidar com obstetra indo na UTI e ver a paciente então isso é uma coisa tanto que quando na clínica privada eu tenho alguma complicação que eu vou na UTI de manhã de noite chego lá para ver a paciente aí eles quem é eu digo não sou obstetra que a gente fica enlouquecido que como no privado a gente tem muito menos complicação quando tem parece que consome muita gente então ele não tem esse hábito né assim de ver o obstetra que aqui no IMIPA a gente vai muito atrás das complicações mas assim e outra questão ética que nesse caso também a médica ligou para mim e a médica tem uma filha de 10 anos e um bebê de 1 ano e 7 meses aí ela realmente apelou minha filha eu tenho um bebê de 1 ano e 7 meses você vai ter seu filho ele pode estar sofrendo mas eu acho que no caso ela ela estava tão confiante na ela mesmo que ela recusou chamou a família o marido tentou convencê-la mas ela não aceitou no final ela estava certa né é porque o que é que a gente combinou bom avisou a ela tudo bem se você tiver uma piora enorme a gente vai entubar né mas assim foi uma situação que gera angústia na equipe mas é isso que Brena falou as pessoas estão apavoradas com a intubação né todos estão então eu vi no começo da pandemia o professor da USP aí que ele teve covid logo no começo e depois ele foi para a televisão tudo ele disse quando chegou na UTI chamou todos os ex dele residentes todos os médicos e disse me entube e me cede cedo eu não quero mas as pessoas têm medo por causa da mortalidade né do outro lado né Glaucia nós temos assim o número de pacientes que não chegaram a ser entubadas de morte materna muito elevado né é exatamente por vários motivos porque houve um atraso no encaminhamento um atraso na decisão da entubação e que deram uma morridinha básica na nossa cara né exatamente é muito angustiante né é difícil mesmo né por outro lado vou aproveitar a sua fala e e dar uma de professora que não tem jeito acho que isso a gente nunca perde o hábito né que assim eu falo para os alunos que eu espero nunca ter vergonha de ter dado aula para alguém que passou aqui na escola paulista né porque às vezes a pessoa tem um paciente na UTI ou a criança está na UTI nasceu e esquece de passar e ver né é como se não tivesse a responsabilidade em relação a paciente e a UTI porque é o intensivista que prescreve né eu acho como você quando eu estou com paciente na UTI eu fico mais louca ainda né né se eu tenho neném na UTI eu fico louquíssima né aí eu vou de manhã para de noite mesmo exatamente por favor vamos lá eu não estou deixando a Cris falar você quer falar dos critérios de gravidade Cris acho que seria legal sim essa questão de gravidade é importante porque como a professora Rosiane falou tem muitas coisas que às vezes na ponta do atendimento na atenção básica é o que a gente acaba identificando mais a paciente às vezes em muitos lugares elas acabam tendo que realmente a gente peregrinar até conseguir chegar num local em que consiga dar assistência e quanto mais cedo a gente identifica esses sinais de gravidade e consegue encaminhá-la mais cedo a gente consegue ter um desfecho melhor então o que tem no manual que a gente tem recomendado é para utilizar o do protocolo do MIOS que é do Discord de alerta precoce em obstetrícia em que você foi adaptado para este grupo específico de pacientes e que a gente tem algumas alterações em relação a variação dos sinais vitais que a gente utiliza e que a gente consegue classificá-los em normal amarelo e vermelho e se a paciente já está ali ou no alerta amarelo ou no alerta vermelho a gente precisa ficar no alerta em dobro para o quanto essa paciente precisa ser encaminhada para um serviço secundário até mesmo terciário ou então mesmo as pacientes que são classificadas como normal como casos leves atentar para o tempo de início dos sintomas em quanto tempo ela está justamente pensando no clássico da piora de 7 a 10 dias ou agora que a gente tem visto que elas têm piorado depois do décimo dia e para essas pacientes ou pedir um retorno precoce ou fazer um contato telefônico para ver como que elas estão evoluindo e se a gente identificar algum sinal maior de gravidade para encaminhá-la ao serviço de saúde para prestar essa assistência e se a gente identificar que a nossa paciente é classificada ou como alerta vermelho ou como alerta amarelo lembrar que essa paciente precisa estar internada a gente precisa fazer uma avaliação mais de perto e só liberá-la depois que a gente tem toda essa avaliação completa e a depender da evolução de cada uma e aí para cada um do que a gente classificou como amarelo ou como vermelho a gente tem um cuidado diferente tem uma rotina de exames laboratoriais que a gente pede lembrar se são pacientes que são com casos de síndrome respiratória algodagrave que dependem de oxigênio alguns cuidados são importantes um deles é o uso do corticoide para ajudar nessa resposta inflamatória lembrando que o corticoide deve ser usado depois do sétimo dia da doença para a gente não piorar essa fase hiperinflamatória mas a gente vê que o corticoide é uma via que a gente consegue utilizar para essas pacientes que são graves para reduzir mortalidade e também para reduzir a chance de intubação parei de compartilhar não sei né eu acho que tem alguma outra pessoa compartilhando a tela também professor Rosiane não está apresentando no geral para todo mundo eu acho que deu algum conflito é porque eu estava no vocês chegaram a ver a pranação pelo menos sim sim apareceu eu estava na telinha menor mas deu para ver toda a apresentação sim é eu acho que vocês não estão usando mas o zeutamivir né Brena a gente suspendeu já o uso quando a gente rediscutiu no começo na primeira versão do protocolo saiu mas acho que logo na segunda terceira reedição logo no março eu vi isso a gente está atualizando o manual e a gente discutiu muito isso né porque realmente o número de casos de H1N1 foi é tudo covid mas por causa da época que aqui na região sudeste e sul a gente tem ainda a possibilidade de ter o H1N1 a gente resolveu não tirar né a gente discutiu vai deixar ou não e tem sempre aquele prazo de se chegar até 48 horas né a gente eu não me lembro mais eu estou intermitentemente entre a enfermaria de alto risco e o covid e acompanhando os casos mas eu não lembro do último resgate de H1N1 não lembro dos últimos meses de a gente ter resgatado algum paciente e acho que se tivesse tido qualquer um a gente teria dado alerta e o que a gente está de fator de confusão agora é a chikungunya são as reboviroses então a gente está precisando fazer lançar a mão do teste rápido do covid para tirar as gestantes que não estão com covid do setor covid que na verdade estão com a rebovirose então isso tem sido nosso fator de confusão um caso que é complicado que é pielonefrite então a gente tem muito internamento por pielonefrite que vai como febre mas por outro lado eu acho que também há uma certa superposição me pergunto quanto a infecção pela pielonefrite favorece ela adoecer do covid então às vezes a gente tem um quadro dúbio que a gente fica mantém o antibiótico pela pielonefrite e depois ela termina confirmando o covid também mas muitas vezes a gente consegue fazer teste rápido quando a história não tem nada de respiratório a gente consegue fazer o teste rápido e desce ela para a enfermaria não covid eu acho que os dois diagnósticos diferenciais mais importantes são esses que a gente tem na enfermaria covid atualmente esse negócio da arbovirose o ano passado eu pedi para o Celso Granato dar uma aula num dos top temas da da sua GESP que era arbovirose o que o obstetra deve saber e o que ele deve esperar né porque não tem jeito tem um monte de arbovirose cada ano vai aparecer uma diferente para nós né e alguns de nós eu pelo menos quando apareceu a palavra chikungunya nunca tinha ouvido falar da chikungunya então agora tem um monte de arbovirose que você tem que aprender porque por outro lado eu acho que assim uma das discussões que a gente teve na sessão tirar dúvidas que eu tenho entrado tentado entrar em várias eu vi um caso que era de pré-eclâmpsia e que ficou uma certa confusão por causa do covid né então eu acho que a gente tem que sempre lembrar que quem tem covid também está grávida também pode ter outras doenças e na verdade o que a gente tem visto infelizmente a gente até faz assim ela pega a linha expressa da complicação na pré-eclâmpsia ai quando tem covid covid desculpa pré-eclâmpsia pré-eclâmpsia é grave pré-eclâmpsia ela vai ser bronca de pré-eclâmpsia se ela pegar covid parece que ela potencializa assim exponencialmente a complicação então a gente viu pacientes que fizeram hemorragia cerebral que não era do perfil porque a gente geralmente via muita hemorragia em mulheres mais velhas hipertensas crônicas etc a gente começou a ver hemorragia cerebral em mulheres mais jovens caso de DPP mais importante que eu não sei se necessariamente ela já chegaria naquele grau só pela pré-eclâmpsia então a gente há uma certa superposição ai fisipatológica provavelmente vai se comprovar depois Rosiana em relação a ocentoma VI na verdade não foi uma decisão só da gente foi uma decisão da CCIH baseado também nos dados dos recém-nais das crianças porque a presença do HIN1 era raríssimo entendeu então na verdade a CCIH orientou todo mundo a não usar porque não estava dando era assim 2% de HIN1 e o resto era COVID então foi baseado nessa informação e no suporte da CCIH por isso que a gente eu não sei até fui eu que levei quando a gente foi atualizar o manual no grupo eu até falei olha o pessoal do IMIPE não está usando acho que em parte eles têm razão ai eu tem um grupo que tem bastante gente no grupo esse grupo que escreveu o manual gente que estuda bastante ai eu falo ai não mas aqui é a época que vai começar e na verdade é para quem chega até 48 horas né então eu acho que não é não é uma decisão fácil não porque é uma doença que a gente tem muito medo e perder uma gestão por causa de influência também é uma coisa rara depois se por acaso tiver a sorte de pegar alguém em 48 horas o que é raro o máximo que vai acontecer é você usar e parar né então eu até concordei depois da discussão que a gente teve vamos deixar o Zé Tamir né mas eu também eu acho que vocês também estão certos então gente eu adorei eu acho que já estamos no meio dia 15 né eu adorei a discussão de hoje né eu acho que eu aprendi bastante foi ótimo estar com vocês Ana Luísa com a poesia do seu pai com a Brenna com a Dócia e com a Cris né é sempre gostoso esse encontro eu acho que quando eu conversei que teve uma cerimônia aí que eu te falei um pouco do grupo de trabalho né eu vejo que tem pessoas muito comprometidas que eu acho que médico tem que gostar de gente se não gostar de gente vai fazer outra coisa né mas assim tem pessoas que não se importam de trabalhar sexta noite sábado domingo visando plantão no plantão visando um bem maior que é as nossas pacientes as gestantes né as puérperas tal e esse grupo de trabalho que a gente montou acho que tem que ser aumentado porque realmente no dia que eu montei o grupo eu me penitenci porque eu convidei uma pessoa do Nordeste que acabou não vindo e aí ficou sem ninguém no Nordeste então eu estava conversando com o Braga que eu acho que precisa chamar alguém daí né pra gente também ter uma representatividade daí e vocês vão ver que esse grupo trabalha muito é muito unido os egos foram deixados de lado e acho que ele deve continuar pra diminuir a morte materna mesmo quando a covid aumenta e esse modelo que agora o pessoal da USP tá fazendo as tele-UTIs né acho que vai ser muito importante um bem maior que é realmente ajudar todo mundo e diminuir a morte materna né muito obrigada né acho que foi um grande prazer estar com vocês e um bom fim de sexta-feira um bom fim de semana queria agradecer agradecer a Luísa agradecer a você e Rosiane por parabenizar Ana Luísa agradecer a Cleonuzia né acho que ela ficou coordenando aí eu tô passando mensagem pra ela etc pra ver e parabenizar essa iniciativa eu acho fundamental Cristiane eu só queria comentar isso é o que você falou do Miaus eu sou fã do Miaus há muito tempo mas porque eu acho ele é tão importante tão relevante e eu acho que é mais do que na hora da gente pensar em disseminar ele então difundir o que eu tinha notado dessa paciente é isso essa paciente no pico da piora que a gente tava discutindo intubação ela saturava 95 então por quê? porque ela tinha TACPINET então eu acho que ensinar divulgar esses outros elementos de alerta é fundamental se a gente quiser evitar um desfecho pior né então assim agradecer só isso e que bom que a gente tá podendo discutir isso pra poder a gente chegar naquele grau de expertise né Ana Luísa não esquece de falar pro seu pai que eu quero uma poesia não do IMIPE mas da escola Paulino um beijo um beijo um beijo obrigada tchau até mais tchau 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 tchau